Olá, torcedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação Alfverde voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão! Eu começo esse grande sabadão de muito calor aqui no Nação Alfverde já dizendo que estou animado com o nosso verdão pra essas próximas partidas que virão pela frente e creio que vocês inscritos também, não é mesmo? Eu sei que uma vitória como foi essa da quinta passada contra os Dipironas será mais ainda motivadora pra esse nosso elenco que vai fazer de tudo pra trazer mais um título pra gente nesse ano e como eu disse ontem aqui temos que continuar com os nossos pés e com as chuteiras de preferência no chão e torcer pra que isso aconteça mesmo. Em minha visão, o Brasileirão comparado com os outros clubes que estão crescendo na competição nós temos totais condições de nos distanciarmos mais ainda dos rivais, pois queremos o Endeka que é bastante desejado por todos nós. Creio que o verdadeiro objetivo do elenco é o de ir em busca de qualquer título, mas sinto que a prioridade será mesmo o Brasileirão que se ganha com pontos conquistados e melhor campanha. Então eu quero saber de vocês inscritos agora, novamente, no atual momento, qual é o campeonato que a gente deveria dar maior prioridade. Digam aí, ok? Eu não poderia me esquecer de falar que o Gustavo Gomes, desde que voltou pro nosso time titular, está jogando demais, não acham? Novamente agradeço ao nosso ídolo Arce, que foi quem o indicou pro nosso verdão, quando ainda estávamos indo atrás de um bom zagueiro naquele ano do DECA e cheguei a falar que ele tinha o total direito de pedir uma valorização em sua renovação de contrato, pois ele sabe o quanto é importante pra esse nosso time e eu confirmo pra vocês que em nossa vitória no clássico ele foi um dos melhores em campo, viu? Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas ele pode jogar ao lado de qualquer outro zagueiro que ainda consegue fazer seu parceiro ter um excelente aproveitamento e render homenagens como as do nosso hino, defesa que ninguém passa. Eu tiro de exemplo o Luan e o Vitor Hugo que estavam há um bom tempo sem jogar e conseguiram ter uma boa atuação ao lado dele e fico imaginando quando o Henry tiver essa oportunidade. Espero que ele continue em nosso verdão e por muitos anos, pois sei que ele tem totais condições de virar mais um de nossos ídolos por conta de sua vontade e raça, além do respeito que ele tem com a nossa camisa. Eu imagino que vocês também concordam comigo, não é mesmo amigos? Olha meus amigos, eu estou vendo que os nossos jovens do verdão estão sendo bastante valorizados mesmo, viu? Eu estou falando isso pra vocês inscritos porque o nosso Palmeiras garantiu o Luig Henry até dois mil e vinte e três aqui em nosso clube. Digo isso porque ele joga demais e quem o acompanha vai confirmar tudo isso que estou falando aqui. Pra quem não sabe, ele joga ao lado do Hendrick que eu venho dizendo também que daqui a alguns anos estarão brilhando em nosso profissional e além do mais, essa grande geração vai chegar com tudo em nosso amado clube. Espero que essa valorização continue por muitos e muitos anos, pois sei que eles vão nos dar grande retorno, assim como o Patrick e os Gabriéis também estão. E isso apenas no primeiro ano de profissional, hein? Eu deixo claro que ainda nesse ano mais jovens vão estar contribuindo e muito pro nosso time principal e espero que o bananote não rife a molecada, né? Eu quero que vocês inscritos falem então quais os jovens que têm mais espaço pra estarem nesse time profissional. Falem aí que estou de olho. E já que estou falando que nem tagarela, eu preciso lembrá-los que o nosso Verum está tendo seu nome bastante repercutido entre os clubes europeus, viu? Eu espero que vocês já estejam acostumados com isso, porque é só o começo. Eu vi que essas duas partidas com gols decisivos deles só mostraram que tem muito futuro mesmo. Eu torço pra que ele continue aqui por tempo maior, mesmo com essa sua estrela brilhando e chamando a atenção de muitos europeus. Inclusive da FIFA, que se recusa a enxergar que somos o primeiro campeão mundial, né? Se liga, infantino! Ainda deixo claro que o Real Madrid está atrás dele e é preciso aguardar pra ver se vai aparecer mais alguma proposta superior, como apareceu no começo do ano e me refiro a dos ingleses por ele. Eu imagino que essas negociações que tivemos com as saídas de jogadores daqui, ainda poderão acontecer mais alguns nomes nessa lista de dispensas e que vão fazer com que esses nossos jovens não saiam tão cedo daqui e é isso que eu e todos os palmeirenses desejam sem dúvidas. Eu tenho que reforçar que se chegar algum europeu pagando a multa recisória, a nossa diretoria não vai poder fazer nada pra segurá-los, mas imagino que isso não irá acontecer agora, pois poucos clubes chegam pagando tudo isso por um jogador com menos de um ano de profissional. Em nossa interação, o primeiro inscrito de hoje é o Severino Farias. Eu concordo com você, amigo. Eu falei aqui ontem que o nosso time conseguiu ter uma boa criação de jogadas de ataque e com toda a certeza o protagonista disso tudo foi o Lucas Lima, que correu bastante e fez boas jogadas, permitindo-nos ter mais chances de gols. Eu sempre digo pra que a gente nunca subestime a qualidade que ele tem nos pés, pois sabemos que ele tem um enorme talento e já mostrou isso. Daria até pra aproveitá-lo na lateral esquerda numa eventualidade. Sempre vimos pedindo pra que ele participe mais das criações, pois pra mim ele é um dos meias mais diferenciados desse nosso elenco. Se continuar assim com esse seu desempenho, pode crer que o time vai evoluir cada vez mais e digo o mesmo do Scarpa, que é um excelente jogador e só não é titular porque não consegue ter regularidade. Agora eu fico pensando o quanto eles poderiam estar contribuindo para esse nosso elenco, né? Eu te agradeço, amigo inscrito, por sua presença aqui no canal. Valeu! O segundo inscrito é o Aydar Chanini. Se ele mantiver essa boa regularidade em nosso ataque, a nossa diretoria vai renovar com ele e aumentar ainda mais essa multa, porque ela é baixa demais. Eu já sabia que quando chegasse essa oportunidade ele iria conseguir demonstrá-la, mas reforço pra vocês que é apenas o começo do nosso Wesley e ele ainda está se entrosando com o time e acredito que vai ter melhor desempenho daqui pra frente e não há a menor dúvida. Eu fico animado em ver que ele atende o que a gente vinha pedindo, pois ele é aquele jogador de velocidade que utiliza seus dribles pra conseguir criar belas jogadas e pelo jeito o Rony, que não tem essas mesmas características, pode acabar perdendo espaço no time e continuar esquentando o banco por muito mais tempo. Eu espero que não haja mudanças, pois se ele tiver condições mesmo, tem que ser o nosso titular e acho que vocês vão concordar comigo também. Valeu, amigo Aydar, por sua participação aqui em nosso canal. Abraços! E o último inscrito de hoje é o Alfredo Ramiro. Bom, eu imagino que isso pode acontecer ainda mais agora que o técnico da seleção olímpica veio em nossa academia pra ver esses nossos jovens e acredito que essa convocação pode acontecer sim com os nossos destaques. Eu tenho certeza que se ele for chamado pra entrar no time titular vai aproveitar ao máximo com essa oportunidade e sei que pelo talento que tem ele vai nos agradar demais e pra quem ainda não conhece a função do Danilo, ele não é apenas um volante marcador e sim um verdadeiro polivalente que consegue atuar em todas as posições do meio de campo. Por conta disso é que muitos clubes estavam de olho nele, mas fico feliz em saber que ele vai permanecer em definitivo aqui conosco. Muito obrigado amigo por estar aqui acompanhando o Nação Alviverde. Abraços do HP. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão, Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. E aí E aí E aí E aí E aí